My Hero Oh 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 My Hero Oh My God Jogou pra caralho Chico que eu giro O QUI Como é que o ex ganhou Caralho Não, não, não Então guys, voltamos Com a Camelos Cup, mais de 100 reais De prémio, depois irá aumentar ainda mais E todas as semanas vamos ter Esse torneio que para já vocês todos Poderão entrar, podem tentar a vossa Sorte, todas as semanas ganham Mais de 100 reais. Como é que vocês fazem Para entrar aí? Já sabem, entram Nas nossas redes sociais, aproveitem Já neste vídeo se gostarem, deixem O like, partilhem o vídeo com os vossos amigos Que gostam de jogar torneios Que são mais competitivos Claro, na final de hoje Normalmente vamos fazer sempre final Com entrevista aqui para o canal E na final de hoje tivemos O Brasil contra a Colômbia Que foi o Bilson, o nosso querido Bilsonzão, aí vejo em mim Que ele ainda está chateado Bilsonzão chegou à final e infelizmente Foi a Colômbia que levou E vamos deixar aí, para além disso Vamos deixar aí os top 4 decks Que são os melhores decks do meta E não foi muita surpresa Infelizmente, por isso Sem mais demoras Vamos ao vídeo, gays Bem, gays Final da Camelos Cup Voltámos de novo Todos os fins de semana 100 reais de prémios mínimo Para começar, até a gente ficar burguesa E hoje está muita aposta aqui Bilson versus Becerro O Becerro a representar a Colômbia E o Bilson a representar o Brasil Claro, Bilson tem apostado neles 70 mil pontos neste jogo 1 Ou seja, se ele perder Os quem apostou neles aí No Becerro, no colombiano Vai ficar milionário em pontos Onomat é a final Vamos lá Em cima do Bilson Onomat mirror much Onomat mirror much Vamos ver Let's go o Becerro Pensa-nos muito caro Perro machido Passa a dar Vamos ver O Becerro já vai começar É assim Começar em primeiro com back row É ok agora Não é? Ele já tem 3 set Ele foi buscar Gagavolt Por isso pode ser muito bem Que Gagavolt seja um bluff Ou não Mas eu acho que não Eu acho que ele tem 3 back row Mais Gagavolt Bilson já começou com o draw Jesus Comeu-lhe o book of moon Já está difícil Ele tem Gagavolt Gagavolt Vai destruir uma back row Se tiver uma lança GG Não Decidiu não Destruir back row Ok Isto foi brickzão Isto foi brick Canádia Canádia do Wilson Respeita a canádia Ok Se ele tiver outra cena Pode ser que ele tenha outra back row Lança Como esperado Já sabia que ele ia ter uma lança Lá está Se ele não tivesse que mandar o Gagavolt Ele tinha o TK Mas pode ser que ainda tenha o TK Pode ter outra lança 7 também Se ele tiver outra lança 7 Se tiver outra lança livre Z Resetada aqui É GG para o Wilson Se isto for um monstro Monstro e lança GG Joga safe Monstro e lança É jogo Eu até vou pôr aqui Vamos ver Vamos ver Suprimeiro Suprimeiro Poli Será que ele tem a lança? Só lança já é jogo Só lança Tem lança? Ou Será que vai ter lança? Vai ter lança Vai ter lança Vezerro 1-0 E lá foram os vossos pontos Ou será que eles sentam a lança? Eu acho que é bluff do Wilson Ai não, 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 não Ainda sobrevive um turno Bilsen ainda sobreviveu um turno Que era a lança Se fosse Buk Se calhar já não dava É assim Mesmo assim é foda para o Wilson aqui Porque ele não seta nenhum monstro E ele precisava de outra lança para recuperar Ele gastou uma lança para não sofrer o TK Ou seja, é menos uma carta Tipo esta lança Fodeu Porque ele ia precisar dela agora Agora está tipo 90% de hipóteses de vitória Pode dizer Só um milagre pode salvar o Wilson Que milagre? Tipo uma lança do Wilson na mão Uma lança do Wilson na mão pode ser aqui Que é isto Vitor Carvalho G-Subscribe Será que foi na Twitch? Deixa eu ver aí Acho que não Acho que foi no YouTube Mas o Diogo Podes pedir aí ao Aion Para te pôr no grupo Se quiseres Que tu subscreveste Bilsen deve ter lança Youtube É claro Lancaster Vamos ver Canardino Moço Que ganha lança à toa Vamos ver Bilsen Camila Eu acredito Mano está difícil acreditar Sou-te sincero Porque é assim O Wilson é obrigado a ter lança Basicamente É obrigado a ter lança Para conseguir E Vamos ver se ele tem lança É agora ou nunca É agora ou nunca Ih Jesus O Wilson rendeu para o Bezerro 1-0 para a Colúmbia 1-0 Será que os movimentos do Wilson? Andou Wilson? Será? Olha o Wilson Penso que há a Wilson Mas é o Wilson Poupa-me Não quero saber Dos vizinhos Para um caralho Vamos lá saber dos vizinhos Quero é saber do Wilson Vamos lá Wilson É por cima ou por baixo Wilson É novamente por baixo Vamos lá Quero lá saber dos vizinhos Que vão tomar no cu Vamos lá Vizinhos que se foda O que interessa é o Wilson Vamos lá Deixa o Wilson Na sério Mãe Ripe Wilson Ripe vizinhos Vizinhos que vão para o caralho Mesmo mano Estão-me a cagar para eles Chora-se Vão foder Que me venham bater à porta Até que eu apareço pulado Com a minha pistola na cintura Mano Isto aqui está foda Mano O Wilson já ganhou algum torneio na porra da vida? Eu acho que não O E.O. não sabe melhor que eu Mas... Eu acho que não O Wilson está nervoso Vamos ver Olha Ih Jesus Gagabolt Mano Eu só tenho uma solução aqui Book of Moon Mano Lança Puta que pariu Puta que pariu Wilson Tens que dar aqui neste No onomat da direita Neste 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 Gaga Coach O que está em ataque Tens que dar no Gaga Coach de ataque É isso Wilson É assim o Wilson ainda tem Ainda tem chances Ainda tem chances Porque o Bozerro não consegue dar até cá O Bozerro não é um cavalo ganhador Olha o que quer É assim É assim Ele ainda consegue ganhar o Wilson Ou não Ou não Não Eu acho que o Wilson ganha ainda Ou não 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 Que puta de cena Não sei Não não Ainda ganha Ainda ganha Ainda ganha Ainda tem O Wilson é um Neymar da L Confia que a Copa já é nossa Confia que uma Argentina Se ele tiver ganha é OTK mesmo Mas não tem Gaia Não tem Gaia Não tem Gaia Não tem Gaia Wilson sobreviveu Mais um turno Agora o Wilson precisa de Lança Mais Gah Gah Ed Wilson sacaste Ou não sacaste Jesus Que suor mano Não Ou não mate Tem jogado Agora precisa da Lança Precisa da Lança Só precisa da Lança E ou não mate Lança e ou não mate Ou o gajo não tem book Se o gajo não tiver book Nem que nada Se o gajo desce Gaia por cima deste Mais é daqui Jesus canado Mas também não vai fazer grande merda Se o Wilson tiver um book of the moon para se defender O que é? Jesus 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 do céu oh Wilson O nome é Sustain Book É porque está difícil para ele Está difícil para o Wilson Está difícil Está difícil ir para o Wilson Está difícil Não tinha lança nem nada Jesus caralho Wilson Caga a boca E o que é que vais fazer E a única cena que o Wilson pode fazer A única cena É ele rezar Para que o gajo não lhe saia nenhuma Carta ao Nomad E fazer o 1900 que ataca duas vezes Será que vais fazer o 1900? Fez aranha Ou meia-aranha Se fizeste aranha Ele não tem gaga o que ataca duas vezes Vamos ver Se sacar ao Nomad Acabou Ele tem que sacar a boca ao Fungun Não lança o caralho Agora Suspense 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 Será que Jesus acabou G.G. Wilson G.G. Quer dizer G.G. Ele tem gaga a volta Ou já usou Deixa eu ver Não estava no grave Estava no grave O Bilsen ainda pode sacar o Monomato Ou já usou a skill duas vezes Isto é merda o que era Eu fazia o 1009 Ele fazia o 1009 se calhar Ele fez o Ed Se fizesse o Ed Também O Ed Full era GG É igual Vamos ver O Bilsen só tem uma chance Que é Tipo Eu acho que o Bilsen já nem tem aranha No este Pode fazer o 4K O Bilsen tem que sacar Um G.G. Cout G.G. Cout Ou Rip 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 Bilsen Rip Bilsen Rip Brasil Rip Bilsen Vai trazer de volta Vamos ter que fazer uma entrevista ao Bilsen Aqui O nosso finalista BR Caralho Está difícil Um BR ganhar a Camelos Cup Está difícil Foda-se Cout GG Deixa eu preparar a música do Bilsen Vou preparar a música do Bilsen Vamos pôr aqui uma música para o Bilsen E o nosso campeão Parabéns 100 reais Bezerro Colombia Parabéns hermano Ganhou o Bilsen Então guys Nosso top 4 3 Onomat 2 BR Contra 2 Gringo E foi 3 Onomat E 1 Yarp Esta Yarp é do Yuzuki Deck de 30 cartas Bem diferenciado Gostei Só que na minha opinião Faltou algumas armadilhas Tipo mais Karma Mais Rajek E por aí vai Para combar mais Que o deck dele Mas o deck A ideia do deck Foi bem delícia Descartar cartas Tem cartas para descartar Descarta Tem vários efeitos do Grave Tal como o Historic Party E por aí vai Depois O outro top 4 Foi o Egg Que o Bezerro ganhou E o Egg Foi de Onomat Onomat Com 3 livro 3 lança O normal Aqui E foi um deck Bem delícia De toda a maneira Lá no site de Digai Vai ter os decks Depois Mais tarde E tem Basicamente É bem normal Só que a parte Mais interessante De tudo É que tanto O Machine Como o Bezerro Usaram Exatamente A mesma versão Isto aqui Foi a final E o Belsen Escreveu Gagata Air 1 Vamos ver Tem Dois book Mystical Space Duas lança Dois canado De Fiendes Enquanto que O Bezerro Escreveu Onomat Mariposa E tem Exatamente A mesma versão Por isso Já sabem Para quem gosta De Onomat Muito provavelmente Testem esta versão Porque fez muito bem Para as duas pessoas Por isso Espero que gostaram Já sabem Não percam No próximo episódio Porque nós também não Fomos gays